Música Ai menina, menina não dá, gosto pra ficar sozinho Tô querendo teu carinho, venha logo, vem me dar Vem me dar um beijo gostoso, esse teu jeito carinhoso Que me deixa sinemoso, no teu corpo fogoso Aqui eu vou me acabar Vem me dar um beijo gostoso, esse teu jeito carinhoso Que me deixa sinemoso, no teu corpo fogoso Aqui eu vou me acabar Eu tô que tô, eu vou que vou No requebrado da menina sem celular No sapatinho, miudinho, seu corpinho gostosinho, que legal Essa tua sainha é só um troquinho Que deixa seu um binguinho aparecer Que me deixa enlouquecer Ai que delícia É bola mais, neném, sei que você faz Também mexe, mexe, mexe sem parar No balanço do seu vai Meu bem, fique bem, fique bem à vontade Remexe criança e vamos na dança do cara metade Vamos cantinha Eu tô que tô, eu vou que vou No requebrado da menina sexual No sapatinho, miudinho, seu corpinho gostosinho, que legal Eu tô que tô, eu tô que tô Da menina sensual No sapatinho, miudinho Seu corpinho gostosinho, que legal Eu tô que tô, eu vou que vou No requebrado da menina sensual No sapatinho, miudinho Seu corpinho gostosinho, que legal Eu tô que tô, é isso aí Todo mundo dançou, gentil Eu quero me exaltar No sapatinho, miudinho Seu corpinho gostosinho, que legal Seu corpinho gostosinho